Se tem uma coisa que eu preciso agradecer ao home office depois de dois anos trabalhando de casa, é a liberdade para não usar sutiã. É verdade que nesse verão de Salvador bate uma saudade do ar-condicionado congelando, mas poder trabalhar todo dia sem sutiã e sem me preocupar se tem alguém reparando no meu corpo, é vantagem demais. Aliás, o trabalho remoto nos poupou de muita cantada indesejada na rua e de passada de mão em ônibus cheio. Mas isso não significa que estamos livres do assédio. Pelo contrário, o assédio virtual só cresce. E é sobre isso que eu vou falar hoje. A violência virtual contra a mulher piorou na pandemia. Uma pesquisa do Instituto Avon mostra que os casos de assédio virtual aumentaram de 28% para 38%. Mas vem cá, você sabe o que é assédio virtual? É qualquer manifestação de alguém no ambiente virtual que constrange a outra pessoa. E quando esse assédio tem cunho sexual, então é assédio sexual virtual. E é fácil de identificar. A conversa virtual com seu chefe começou a ter um rumo estranho, do nada ele falou que você é linda, uma mulher incrível, que ele adoraria te conhecer melhor? Assédio. Um cara X comentou numa foto sua dizendo que você é gostosa? Assédio. Recebeu foto de piroca sem pedir? Assédio. Postou uma foto no Instagram de biquíni, um colega de trabalho, que você nem tem intimidade e comentou com foguinho? Assédio. Alguém passou a mão ou forçou um contato com seu avatar em um jogo online ou realidade virtual? Isso também é assédio. Além do assédio sexual virtual, há outros crimes digitais muito recorrentes, como a sextorção, que é chantagear uma pessoa ameaçando divulgar fotos íntimas dela. E a pornografia de revanche, que é quando qualquer pessoa compartilha vídeos ou fotos íntimas sem consentimento da mulher. É, você não entendeu errado. Compartilhar ou mesmo repassar nude dos outros sem autorização é crime. Isso é a altura onde você mora. Você sabe que isso é assédio, né? Assédio eu falava, você é uma profazinha, isso não é assédio. Isso é crime. Mostrava as partes deles intimas. Seria assediado uma aluna durante uma aula online. A conversa passou a conter elogios à beleza física da adolescente. Mas por que esse tipo de assédio digital está se tornando mais frequente? O que explica esse aumento no número de casos? O que a gente observa é que as pessoas na frente do computador ficam muito mais corajosas. Eu consigo mandar, por exemplo, um comentário de cunho sexual e colocar um emoji tentando dar uma descontraída naquilo ali. Olha como os assediadores têm senso de humor. Coloca um emoji depois de um comentário de cunho sexual. Sou eu que não achei graça, mas é essa sensação de segurança por estar atrás de uma tela que faz com que os assediadores fiquem mais à vontade para importunar as mulheres. E quando o trabalho passou para o ambiente virtual, o assédio também passou a acontecer online. O trabalho remoto abalou a barreira que dividia a nossa vida pessoal e da profissional. Ficou comum ter todo mundo da firma no nosso WhatsApp e interagir com colegas de trabalho apenas nas redes sociais. E a verdade é que muitas vezes esses aplicativos são indispensáveis para o trabalho. Mas agora, ao invés de ouvir merda no cafezinho no escritório ou na hora do almoço, o cara vem atrás da gente em mensagens diretas. O que aconteceu que eu estava passando lá embaixo foi elogiar a menina da recepção, fazer uma gentileza e falei Para se ter uma ideia de como as relações profissionais ficaram mais digitais, uma pesquisa do Fink Olga mostrou que o LinkedIn registrou um aumento de 55% no número de conversas. E adivinha o que aconteceu? 13,4% das mulheres entrevistadas afirmaram ter passado por casos de assédio nessa rede social. Há uma característica comum nesses homens que assediam mulheres no trabalho. Eles têm um cargo superior ao da vítima. E eu não tô falando isso da boca pra fora não. Tá, eu tô aqui pra criticar homens sim, mas faço isso com embasamento. E eu vou jogar mais um número alarmante. O Fink Olga também mostrou que a maioria das mulheres que são assediadas no trabalho tem cargo de assistente ou estagiária. Já as profissionais em cargos de diretoria são minoria entre as vítimas. Ele pode atirar como ele quer um secretário, mas a maioria das vezes eles estão procurando algo entre uma mãe e uma atriz. E o resto do tempo, bem. Uma atriz está ligada a uma relação de poder. Então, quando a gente fala de assédio, a gente sempre vê que o assediador está sempre inserido num contexto que é muito confortável pra ele exercer mal o seu poder. Não precisa ser chefe. Funcionário. É um funcionário que está muito mais tempo de empresa. Cara, a estagiária, a menor aprendiz, são sempre as principais vítimas de assédio. Outro recorte que a gente sempre vê, mulheres negras e mulheres com baixa renda, então uma alta dependência econômica do emprego, também são as maiores vítimas desse tipo de assédio. E essa relação de poder explica também os assédios de professores contra alunas. Sim, alguns desses profissionais aproveitaram o fato de ter o contato das estudantes para assediá-las. Além do assédio, o William compartilhava conversas, fotos e até áudios dele com outros estudantes por aplicativo de mensagem. Mas nem sempre o agressor conhece a vítima ou tem uma relação de poder sobre ela. A cultura do assédio é tão grande que muitos homens também fazem comentários em stories ou posts de mulheres que eles nem conhecem. As influenciadoras sabem bem o que é isso e eu vou te falar, viu? Amei que a VTUBE fez esse exposit. Mas atitudes como a dela são exceções. A dinâmica do assédio é tão opressora que a gente começa a relativizar tudo e a se questionar. Será que eu fiz alguma coisa para ser assediada? Será que foi porque eu postei aquela foto de biquíni? E a gente até se pergunta se é o caso de fazer uma denúncia. O percentual de mulheres que denunciam o assédio é muito pequeno. Agora, se você ainda está na dúvida se provocou assédio, não existe isso. A culpa nunca é da vítima e sim do assediador. E saiba que nem mulher virtual tem paz nessa vida. Ou será que vai ter macho que vai dizer que foi o avatar que se insinuou para ele? Não é porque o assédio é virtual que o impacto não é real. O que a gente deve fazer nesses casos é denunciar. Seja na RH da empresa, na própria rede social onde aconteceu o assédio ou mesmo para o Ministério do Trabalho ou a polícia. Tire print de tudo. Isso vai ajudar você na hora da denúncia e na punição do agressor. A gente sabe que a justiça é machista e muitas vezes o resultado dessas denúncias não é favorável para a vítima. Mas é importante que a gente siga denunciando e não aceitando esse tipo de violência. E isso vale até quando o assédio é contra seu avatar ou vem de um perfil fake ou anônimo. Porque por trás de todo perfil há uma pessoa de carne e osso. E é essa pessoa que será responsabilizada. Mesmo que ela apague o perfil, a polícia tem mecanismos para identificar a origem das mensagens que foram enviadas. E nunca se sinta culpada. Gostou desse vídeo? Então se inscreve no canal. Envia para as amigas. Se puder, apoie o trabalho da Revista As Mina com alguma doação. A gente precisa das inscritas aqui no canal para seguir. Um beijo e até a próxima.